Chegou, você pode dar uma mãozinha. Olha o Silveira também que tá difícil. Silveira, Marcinha, você tá muito ocupada. Eu vou paulando o mundo junto agora. Depois do Itaú Card, vai ser difícil alguém te empurrar outro cartão de crédito. Itaú Card, só ele vem com o Itaú de vantagens. Itaú Card, vai ser difícil alguém te empurrar outro cartão de crédito.